Oi gente, estamos começando mais um programa e hoje é um programa super especial, pois estamos no mês de junho e eu não poderia deixar de vir para ele, o parque de Santo Antônio. E hoje eu não estou sozinha, estou com ela, Emily de Brito. Oi gente, tudo bem? Estamos aqui no parque em Kisharamubim e fique ligado para conferir tudo o que vai acontecer no canal 180 da Brisanete e no Youtube da Sertão TV. E para a gente começar o nosso programa, vamos dar uma rodada pelo parque, ver o pessoal que está brincando, quem já brincou, qual o brinquedo mais perigoso? Para você, Emily, qual o brinquedo mais perigoso? Eu acho que é o brinquedo novo, tá? Eu não ia não. Então vamos ver agora, quem é que foi ou não foi no pêndulo, né? Fica ligado. Aqui gente, estamos aqui no brinquedo novo, no pêndulo, vamos pegar aqui o pessoal da fila. Boa noite, vocês estão na fila para o brinquedo novo? É. Já foram alguma vez? Eu sou o que é isso. E vocês? Na real primeira vez eu errei aqui. Estão com medo ou estão corajosos? Eu sou bem macho. Tá de boa, tá de boa. É, estamos de boa, com um pouquinho de medo, mas né? Ih, não é um cara de que terra de boa não. Será, não é uma oposta entre vocês não para ir nesse brinquedo? Não. Quem é mais provável de vomitar aqui lá em cima? É o que não? Faz, eu acho que é esse aqui. Eu já vomitei, mano. Ele tá com medo que nem está prestando. Só passando mal, só. O cara tem de barra não, não é nada não. Da onde? É do mato, é do mato. Welcome to the mato. Estúdio é do mato? O interior? O interior, algodão, canavístola, tudo. Ninguém não, nós tá passando vergonha. Ah não, rapaz, eu tô passando acertão TV. Ah, é do mato é diferente. Então já que vieram de longe, já teve alguma olhadinha aqui, por aqui, pelo parque? Hã? Como? Não, ainda não. Por que ele é perigoso? Rapaz, o cara bonito desse daí não sei, mano. Sou não. Vamos ver quem dá cantada melhor aqui, uma cantada, cada um. É. Ah, eu sou o ruim de cantada. Ele aqui é do bom. Esses dois. Uma cantada, vai. Ah, é só um rápido. Cantada? Comecei a namorar essa semana, então pra conquistar ela, teve cantada. Como foi que você conquistou sua namorada? Oxei. Isso daí você se apaixonou? Demais. Calma, eu me gosto. Ei, mulher, você vai caminando aqui no Rio. Eu sou o Leandro. Você vai se assinar aqui, pera, eu tô aqui, ao contrário, eu tô nem foda também. Qual é seu nome? Ana Gabriela. Qual foi o brinquedo mais radical que você foi aqui? O de dois metros. Passou mal lá em cima? Não. Não ficou com medo? Fiquei. Quando você tava lá em cima, qual foi a sensação? De xingar todo mundo e mandar todo mundo... Ih, não, não pode não, pera aí, gente. Coloca o pijão aqui, coloca o... E qual são os brinquedos que você já foi? Esse aqui, do... Cara. Aqueles negócios lá da... Como é o nome? Ai! Não! Calma, mulher, você acaba, mulher. A gaiola. Ai, mulher, a gaiola machuca. Machuca aquele diabo, machuca, mulher. Vai pra matar, viu? Saiu toda roxa, não? Não, que eu saiba, não. Ai, quais brinquedos ainda? Ai, eu já fui todos. Quer mandar um alô pro pessoal aí, pra alguém? Não se matem, é pecado. Mas seu nome, ei. Nossa, o que foi? Oi. Oliveira. Oliveira da Silva. Você vai em que brinquedo agora? Hã? Você vai em que brinquedo agora? Nenhum, eu só tô interrompendo o fluxo de pessoas. Entendi isso. Eu passo a tempo favorito a interromper o fluxo. Mas que brinquedo que você já foi? Nenhum. Nenhum? Você tem medo? Não, é porque não chama atenção. Hum, não é muito... O amigo ganhou isso daqui, ó. Você foi não tirar o alvo? Foi ele que foi. Ai, é? E ele deu pra tu por quê? Só pra segurar, que ele vai já morrer ali. Ah, entendi. Isso tá aqui pra dar um apoio moral pro seu amigo, né? Isso. Então tá, você não iria nesse aqui nem te pagar assim 100 reais? É muito pouco. Muito? Mil? Um pouquinho mais pra... 10 mil? Ah, agora você tá falando a minha... Aí dá pra negociar. Você vem todo ano no parque? Venho, venho. Venho todo ano. Você vem todo ano só pra acompanhar? Certamente que sim. Eu participo também, mas... Participa, não anda nos brinquedos não, mas participa, né? Gosto dos brinquedos das crianças, aqueles carrinhos que rodam assim. Caiu bate, bate, você vai no cair, bate, bate? Não, só aqueles que ficam rodando assim. Só o que roda, da motoquim... Tensão, é, os que me chamam assim. Entendi. E você traz criança ou você que vai no brinquedo? Eu que vou no brinquedo, eu gosto muito. Quantos anos você tem pra ir nesse brinquedo? 21. 21. E cabe? Eu acho ele muito radical. É radical mesmo? É radical. É para poucos, é para os fortes. Você prefere o parque ou você prefere as festas de Santo Antônio? Tô curtindo muito festa, não. Então tá bom, vai ficar em casa, né? Isso. Curtindo algo radical, tipo patrulha canina. E aí, meu nome? Quem tá falando é patrulha canina? Tipo, dormindo mesmo. Dormir é mais radical, realmente. Obrigada. Boa noite, como é seu nome? Vinícius. Você vai em qual brinquedo agora? Não, agora não vai nenhum, fui no pêndulo. Você acabou de ir no pêndulo? É o seu favorito? Não, o samba. Você já foi no samba essa noite? Ainda não, mas vou. E você passou mal ali? Como você se sentiu no pêndulo? Ali eu acho que eu diria que tá com pouca emoção. Eu gosto mais do samba, porque dá pra ir em pé. Você vai de em pé no samba? Você dá show no samba, então? É o melhor samba. Eu sou um senhor. Você prefere o parque ou o show? Parque. Você não gosta de farró? Felipe, eu moro em nada. Você não vai nem com os amigos, assim? Tá assim, às vezes pra andar, mas não pra curtir a festa. Entendi. Você vai pra beber? Não bebo. A gente tá tendo muitos recados hoje. Não bebam, não se matem. É o recado da noite. Você veio sozinho hoje? Não, com meus amigos aqui. Você veio com seus amigos? Você vai apresentar seus amigos? Cadê? Vamos passar aqui. Seu nome? Ian. Você foi com ele no pêndulo? Foi a primeira vez, na verdade. Você tava com medo? Mas é o mesmo, na verdade. Tava com um pouco de receio de cair alguma parada e tal. Acabamos guardando lá. E machuca lá em cima a cadeira? Ah, um pouco, um pouco. Você se sentiu seguro em algum momento? Mano, sendo bem sincero, não. Não, né? Você viu a sua vida passar pelos seus olhos? Ah, pô, várias vezes, velho. Quando vai caindo assim, ele fica de cabeça pra baixo, dá muita impressão que você vai cair, tá ligado? Você não tem vertigem nem nada, né? Não, 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 não. Então tá bom. Então você tá se sentindo mais corajoso depois de ter ido? Confesso que um pouco sim, né? Mas se me chamasse, acho que eu recusaria. Qual o brinquedo favorito? Pô, eu acho que agora é o da barca, tá ligado? Tô puxando pra caramba. A barca? A barca, mano. Eu sou muito suave em relação ao brinquedo, tá ligado? Tem. Você não dá show que nem seu amigo de em pé no samba? Ah, não, não, não. No samba eu vou sentado mesmo. Tô com uma cara de estiloso, assim, esse óculos, assim, que fica lá no meio da... Não, não, não é pra mim não, velho. Mas pra ali que você quer a gente ir em pé, eu fico lá, já caio. Entendi, você também não é que nem seu amigo não, você não curte forró, bebê. É mais caseiro, tá ligado? A academiazinha ali. Cadê aquelas meninas que estavam dando tchau pra câmera? Tá ali, ó, eles ali olhando, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos fugir, não, falta. Volta, volta, volta. Vocês estavam olhando muito pra câmera. Qual é o seu nome? Pedro. Qual o brinquedo mais radical que você já foi aqui? Como é? O quê? Qual foi o brinquedo mais radical que você já foi aqui? Dali. O pêndulo? Isso. Ficou com medo? Sim. Ficou com medo? Ficou com medo? Ficou com medo? Ficou lá em cima, eu contava lá em cima de cabeça pra baixo. O que que viu na sua cabeça? Eu ia cair lá de baixo. Qual é teu nome? O Ellison. João Vitor, o Ellison. O apelido? O Zucca. Zucca do Bazuca. Por que é Zucca do Bazuca? Por que é Zucca? Aí Bazuca, tá ligado? Já foi em qual brinquedo aqui? Nem o que eu tenho coragem. Por que, rapaz? Sou mole. Nem no carro bate-bapo. Olha os fã dele ali, gente. Olha os fãs dele, tudo aqui ao redor. Tudo fã? Pode não, pode não. Pois manda aí um beijo pros seus fãs. Canta uma música pra ele. O menino de vó vai deixar vovó. O menino de vó vai deixar vovó. Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó. Esse aqui é feio. Ô menino feio, meu doido. Qual é seu nome? Laura. Laura, é a sua primeira vez aqui no samba? É porque é show. Já foi em pé nele? Já. Você não caiu? Caiu. Como foi a sua queda? Eu não caiu. E aí, vocês vão em qual brinquedo? No samba aí, ó. Você já foi no samba? Já. Você gosta de no samba? Gosto. Tem algum brinquedo que você tenha medo? Não. Você vai em todos? Não, não tenho medo não. Certeza? Vou. Com sucesso. Qual você já foi? No samba e no Skyfly. Só esses dois? Só. Você não gosta do carrinho bate-bapo? Não. Não? Você fica de pé no samba? Não. Não? Por quê? Dizem que não tem medo dos brinquedos, não fica de pé no samba. Direto, direto. Vocês têm medo de algum brinquedo? Não, não tenho medo não. Tá bom. E aí, vocês vão em que brinquedo? No samba. Vocês já foram no samba? Sim. Vocês gostam desse brinquedo? Sim. É o favorito de vocês? Meu sim. Tem algum brinquedo que você tenha muito medo? O novo. Por um milhão de reais, você iria no brinquedo novo? Deus o livre. Peraí que eu tô pensando. Deu branco, Joyce. E aí, Joyce? Deu branco. Ah, é sua primeira vez no parque? Não. Quantos anos você tem? Onze. Você vem no parque todo ano? Não sei. Qual foi o brinquedo mais radical que você já foi? Nunca, tipo a roda gigante. Tipo a roda gigante. Você gostou? Gostei. Já passou mal em algum brinquedo? Nunca. Nunca? Não tem nenhuma história engraçada, tipo, alguém passou mal do seu lado, vomitou? Não. Que bom. Qual é o seu nome? Esté. Esté é a sua primeira vez aqui no parque? Já é a segunda. Mas hoje você vai em qual brinquedo? Qual é o brinquedo mais difícil que você vai hoje? Mais radical? Foi a minhoquinha, o minhocão. Qual foi a sensação de ir no minhocão? Dar um frio na barriga. Você deu um frio na barriga? Você ficou com medo? Mais ou menos. Qual é o brinquedo que você tem mais vontade de ir? No samba. Samba? Você vai agora no samba ou não? Não. Ah, não sei se tem idade ainda. É, não tenho. Mas nos próximos anos você vai. Bom. Pegamos ele aqui, gente. Pato Roco por aqui. Pegamos aqui. Vai ter que tramitar. E aí, Pato Roco, já foi nos brinquedos? Foi, viu? Foi naquele grande ali. O Quai Morro, minha amiga. Os caras tentaram me matar. Foi no pêndulo. Foi naquele pêndulo ali. Ave Maria. Deu me lhe nunca mais. Ele tá vindo todo dia pro parque? Quais todo dia eu tô por aqui. Tá entrevistando o que aí, pessoal? Tá entrevistando a galera fazendo a resenha aqui. O Pato da Resenha e no Instagram. Já cantou aqui? Não, ainda não. Vai cantar quando? Se já não tiver mais oportunidade, não. Pato Roco não vai cantar na praça. Canta aqui pra nós. Canta aqui, vai. Sentou sem love e o veticionou. Brotou na base com bundão. O Mir é artista mesmo, viu? Foi, valeu, Pato Roco. Vamos jogar. Mais seu nome? Otávio. Otávio, você já foi em Quais Brinquedos aqui? É, eu já fui naquele, o Novo do ano passado. Já fui no Quais Cidão. Tá com vergonha, por que eu tô? Não sei. A sua carinha vai sair na Sertão TV? Aproveita lá, todo mundo seguindo lá o Instagram da nossa quadrilha e estirando o Sertão. Pronto, tá aí, gente. Sigam lá. Agora a gente vai pegar a pessoa que tá saindo do samba. Vamos ver o que que eles tão achando. Acho que eles tão fugindo da gente. Ei, 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 como é que foi? A galera vai sair por lá, ó. Só porque tá um ano que a gente tá aqui. Ei, ei, como é que foi? Foi ruim. Por que? Por que que foi ruim? Eu quase morri, não tem como não, amiga. Oh, meu Deus. Eu saí toda roxa, dá uma diversão maravilhosa. Maravilhosa, saí toda roxa. Saí toda roxa, mas foi maravilhosa. Iria de novo. Ei, 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 foi bom. Eita, foi ótimo. Tá doido esse ano. O pé tava de pé lá dentro? Tava, tava. Caiu não? Não. É muito massa, olha você aí. Pé, é roxinha, bora mais um. Ei, cadê? Teve alguém que caiu aí dentro? Não. Ei, ei, ei. De novo, não! E como é que foi? Foi boa a sensação. Se machucou, não? Não. Vai de novo? Não. Não? Tá bom por hoje, né? Não. Sim, eu vou em outro brinquedo. Então tá certo. E aí? Foi show, pai. Foi show. Tu fica de pé? Hã? Tô com a cara de artista. Não, é porque eu tava deitado. Tava deitado? É, porque é fácil. Cosa, né? Ser estiloso. É bom demais. Ser bonito. Minha mãe que me deu esse dom. Você, você. O que que deu? Você é amigo dele? Não, eu sou irmão. É irmão dele? Tão parecidos vocês. Vocês foram juntos agora no samba? Eu vou agora. Você tem medo, é? Não. Ele não tem atura. E vocês costumam ficar de pé lá dentro do samba? Demais, até pular. Vocês fazem a performance, é? É demais, é fácil. Vocês dançam, tudo? É massa. Até uma perna. Vocês são um trio, é? É. Tem nome pro trio? Tem. Oficializa aí, que nós vamos lançar vocês na TV agora. Dono do samba. Pois acompanha os danos do samba. Vocês sabem dançar? Dá uma palhinha pra nós aqui fora. Isso aí é o show que eles fazem lá dentro do samba, que a gente não consegue gravar porque não dá pra entrar com a câmera lá dentro. Deixa o Instagram, deixa o Instagram. Eric K. Hert. É. Yuri SX00. Gui XT. XS. O quê? Quer mandar um alô ou um abraço pra alguém? Quero mandar pra Kemely. É o amor dele. Quero mandar só pra minha mãe e pra minha namorada que tá ali também. Minha pergunta é se vocês vêm acompanhado, ele vem, que ele diz que tem namorado e vocês dois? Tô na pista. Tô, meu barco afundou. Faz quanto tempo? Muitos anos, desde que eu nasci. Oh, meu Deus. Teve nem barco, então? Teve, não. Que teve. Você vai vir pra festa pra procurar? Com certeza. Então tá. Procurem, ó. Tira teu óculos pra gente dar uma olhada. É isso, menino. Tchau, tchau. Gente, esse foi o primeiro bloco do Hora Jovem. Você viu aí um pouquinho do Parcas, entrevista com o pessoal, com a resenha dos meninos. E agora vamos pro comercial e voltamos já. Mais uma super produção pra você matar a saudade na telinha da Sertão TV. Dan Steffens é um jovem executivo de uma agência publicitária que, quando sai em lua de mel com sua esposa, Samantha Steffens, descobre seu segredo. Ela é uma feiticeira com poderes mágicos. A Feiticeira, uma série de sucesso que conquistou o mundo. Agora disponível para você no canal 180 da Brisanet HDTV. Sábado, às 14h30. Sertão é acreditar que vai chover. E assim, leva o título de novo, agora pela sexta vez. É Hexa! É Hexa! O Hexa é nosso. Vem pra Brisanet. Líder em satisfação pela sexta vez, segundo a Natel. A cooperativa de trabalho da indústria de calçados de Kixarabobim, a Cocalc, está selecionando pessoas para compor o seu quadro de funcionários. As inscrições estão acontecendo através do link que você encontra na bio do Instagram, Cocalc Oficial, na portaria da fábrica e também na unidade do Rapidez, Antigo Sim, que fica localizada na rua Monsenhor Salviano Pinto. Se você já completou 18 anos ou mais, está desempregado e à procura de um trabalho com carteira assinada, não perca esta oportunidade. Conquiste a sua vaga de emprego e inicie já a sua jornada profissional de sucesso. Oi, minha filha. Desculpa a curiosidade, mas que cartãozinho foi esse que você passou naquela maquininha? Ah, é o Vai Vem. É um cartão do governo do Ceará que dá passagem de graça para os estudantes. Vai Vem? Como é isso? É para estudantes que moram numa cidade da região metropolitana de Fortaleza e estudam em outra, como eu que moro em Calcá e estudo em Fortaleza, entendeu? Eu posso ir e voltar sem pagar nada, até nos finais de semana. Todo dia? Sem pagar nada? E vale para os ônibus, para o metrô e Neto Pique. Ô, coisa boa. Tua mãe deve ter gostado dessa novidade, né? Olha isso no final do mês. Faz uma diferença danada. Eu preciso disso para o meu neto. Como é que eu faço? É fácil. Diz para ir acessar www.vaivem.ce.gov.br e colocar as informações. Eu vou passar um zap para a senhora com o site. Agora é a sua vez. Acesse o site e saiba mais sobre o Vai Vem. Governo do Ceará. Cuidar das pessoas a avançar o Ceará. Sistema maior de comunicação. O orgulho de ser do Ceará. As melhores músicas, os melhores hits, tocam aqui na 106,7. Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família, no ramo de mercearia, e assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade. Assiste com. Tito disse que Assiste Com descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Assiste Com e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José. Vem para a Assiste Com. Conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Rapaz, eu tenho um amigo meu lá que é gente boa demais. Agora pensa no Cabo Aprumado. A gente chama ele de PJ. Aí o bicho abriu a empresa e agora está todo sei o quê, todo do peixe. Vocês acreditam que até agora ele não fechou o plano de saúde para quem trabalha com ele? Estou vendo a hora o povo pegar o beco. Poxa, como é que pode, homem? Eu falei para ele, homem sem saúde, não tem que ir para frente, não. Eu disse, abro o oi, chega junto, cuida na Unimed do Ceará. É doido, é o portuguário. E você, vai ficar parado aí ou vai fechar com o melhor plano de saúde para quem mora no interior? Com a Unimed do Ceará, o plano de empresa vale a partir de uma vida. E se você é microempreendedor individual, o famoso MEI também está valendo. É facinho facinho. Procure um representante de vendas aí na sua região e conheça os valores diferenciados. Unimed do Ceará, cuidar de você, esse é o plano. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Estamos de volta no segundo bloco do Hora Jovem e começa agora Uma Palavra, Uma Música. E aí, afim de ganhar o ingresso? Quem tá afim de ganhar o ingresso aqui? Pois vamos lá. Vou falar uma palavra e você tem 30 segundos produção, tempo, produção, produção, tempo. Espera aí, gente, a produção tá colocando. Qual é o seu nome? Miguel. Uma Música com a Palavra, Sol. 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 Tá caralho. Pode pedir ajuda? Pode, pode pedir ajuda todos os mais tarde. Cala lá, cala lá. Até o sol raiar. Até o sol raiar. Eu não esqueço o resto. Só do seu resto. O nome, o nome. O nome de quem é o resto? Lise Gonzaga. Tem uma música do Lise Gonzaga, do Sol. Tem que cantar. Ah, eu não sei. 3, 2, 1. Ah. Alguém vai dar dinheiro. O que é que eu tenho que tentar aqui? Qual é o seu nome? Iago. 30 segundos, uma música com a palavra Coração. E aí, gostando aqui, eu vou dar dinheiro. Sei não, viu? Jamais. É difícil. Não esconda nenhuma música de apaixonado? Não. Vem cá, que nem é que eu não sei. E aí, Coração. Coração, Miguel, Coração. Diz, doze, 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 doze. Não. Quer ganhar o ingresso? Se você cantar uma música com a palavra que eu vou dizer em 30 segundos, você ganha o ingresso, tá certo? A palavra é telefone. Valendo! Ai, meu Deus. Caraca, tem um moço aqui que não tá saindo Não consigo Não consigo Ah, não consigo Obrigada, pessoal Alguém quer ganhar o ingresso? Você quer ganhar o ingresso? Pra você ter a chance de ganhar o ingresso, você tem que cantar A palavra é... Mundo Mundo Eu não consigo viver longe de você, nos seus olhos O amor me deixou no ar, me deixou no ar Meu amor, não será passageiro? Eu... Amor é de... Ah, eu... Ah... Uma palavra, uma música e 30 segundos Universo Depois do universo Eu não sei o resto da música Uma palavra, uma música e 30 segundos Sonho Sonho, valendo Sonho 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 Eu não sei Eu não sei Eu sei Fred, não afasta isso que tu saiba E aí, você está afim de ganhar o ingresso? Sim Então você vai ter que cantar uma música com a palavra que eu vou te dizer em 30 segundos, tá certo? Ok A palavra é domingo Domingo Meu filho de sempre Calma aí, deixa eu ver Deixa eu ver Domingo Tem não aí? Aí de trás você pode ajudar também, tá? Ajuda aí, David Ajuda aí, David Uma música com o domingo Ei, pode pesquisar não, hein? Ele está no Google Não vale Não pode Quatro Três Dois Bem Não foi dessa vez Alguém mais quer tentar? Alguém mais quer tentar? Ele está, pera aí É, vai mudar a palavra Você está afim de ganhar o ingresso Então você tem que cantar uma música com a palavra que eu vou dizer em 30 segundos A palavra é amar Valendo Amar 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 Gostar Gostar Gostei Cabelo Cabelo Cabelera Descabelada Que? Cabelo Cabelera Descabelada Nunca ouvi essa música, eu não sei Cabelo, cabelo Cabelo, cabelo Cabelo, cabelo, cabelo Não sei, não sei Não vai precisar Tô pensando agora, o sertão, o modão sertanejo Cabelo, o modão sertanejo, cabelo Morena dos cabelos, não sei Calvinho de cabelo, o meu paletó E aí, como é seu nome? Willivan Se você cantar uma música com a palavra que eu vou te dizer agora nos próximos 30 segundos, você ganha este ingresso daqui A palavra é espelho Espelho Tem aquela de funk, espelho, espelho meu, espelho, invejoso Aí o Espelho, espelho meu, porque o invejoso é não sei o que mais que eu Isso é ditado Zero Não foi dessa vez Vamos lá, uma palavra, uma música em 30 segundos Roupa, valendo Roupa Pode ajudar, viu? Roupa, qual roupa? Não sei não Nossa, ainda tem 20 segundos Não sei Não sei se eu vou botar Me ajuda Nem eu Não, não sei Não, não sei não, nem eu É, também sei não Perdendo, perdendo Vou falar uma palavra, você tem que cantar uma música em 30 segundos Cadê a produção? Com o tempo? A palavra é noite, valendo Podem ajudar E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Ganhou, gente Aqui, ó, pra gente finalizar O vencedor, o campeão é ele Qual é o seu nome? Lucas O Lucas Valeu Emily, agora pra gente finalizar Vamos fazer uma competição nossa? Vamos Você já montou no touro? Não Não montou no touro, em cavalo? Eu já andei de cavalo Sabe andar de cavalo? Corre, pula os cabelinhos também andando de cavalo? Não, eu tenho medo Tem medo? Ih, será que ela vai aguentar a gente? Vamos fazer aqui, Emily Eu e você, quem fica mais tempo no touro mecânico? Não sei andar de cavalo, mas eu acho que eu me garanto, tenho certeza Então vocês colocam aí nos comentários o que vocês acham que vai durar mais Eu, eu Bota pra mim, bota pra meu time Bota não, gente, bota não Pois ela vai primeiro então, gente, vamos lá Já foi alguma vez? Já fui uma vez, só que eu não me superei muito Caiu rapidinho É E agora você acha que você fica quanto tempo? Acho que eu fico uns 2 minutos 2 minutos? Você tem certeza? Eu vou botar o cronômetro, viu? Tentar Você já andou de cavalo? Já Não andou no touro, no boi? Não Não é do interior? Eu sei andar de cavalo porque meu avô já me ensinou Vai torcer pra quem? Você acha que ela fica quanto tempo? Acho que ela fica uns 2 minutos e meio E eu, você acha que fica quanto tempo? Uns 3 minutos 3 minutos, tá? Pois vamos ver aí, gente, quem vai ganhar? Seu brito de guerra Uh! Bora aí, vai, vai Meu ajudante Adria aqui Adria, você acha que ela vai ganhar? Você acha que não? Vamos lá, vamos lá 1, 2, 3 Segura, Emily Ih, 7 segundos Segunda rodada, vai Mais uma Mais uma Você acha que ela fica quanto agora? Uns 8 minutos Uns 8 minutos 8 segundos 8 segundos Vai 1, 2, 3 Eu confio muito Eu não confio muito Tocida tá fraca, hein? 14 segundos Cadê o seu grito de guerra, Joyce? Tocando por mim Seguimores Ela foi melhor que o meu É, foi difícil Gente, é muito difícil, escorreta ou com medo Não tenho medo Medo sempre vê se dá pra conseguir Ele é sábio Só humilhação, só humilhação O que foi isso? É valente, é valente Valeu, meu Deus do céu Valeu, meu Deus do céu Eu já tinha perdido Não precisava me humilhar É, porque a humilhação em dose dupla é melhor Tá vendo? Ela me convidou pra me humilhar Entende? Já começa com o pé Nos dois pés no peito, assim A gente vai lá no Ceará, assim, entendeu? É, exatamente Vim lá de longe E estrear as festas de Santo Antônio, assim Nem falei, né? Minha primeira festa de Santo Antônio, pessoal Já começa assim Pode ser Pode que ela não ganhou Vai, estamos contando Vai Vou te segurar Vou torcer pra Joice também, né? Joice, Joice Cuidado, Joice Cuidado, Joice Ela segurou o quebra Uou, dezoito Gente, eu perdi muito feio Eu perdi muito feio Já ganhou Já ganhou Vamos aqui com o apresentador do Sertão TV Uou Olha o pezinho do chão E foi a ganhadora E eu ganhei E foi isso, galera Mais um Era Jovem na Sertão TV Aí, pra botar na edição aí E aí, no E aí, no E aí, no E aí, no E aí, no